Suquita é a agricultura A Suquita era uma menina que vivia na pré-história, no período neolítico. Ela andava à procura de alimento, junto das margens de um rio. Colheia vegetais, bagas e frutos para comer. A Suquita também caçava pequenos animais, mas as coisas nem sempre corriam bem. Caçar animais não era fácil. E nem sempre encontrava bagas e frutos que pudesse comer. Havia sempre alturas em que a Suquita não tinha alimentos e ficava com muita fome. Ela tinha sempre que partir para longe à procura de alimentos. Um dia encontrou os frutos colegas. Um dia encontrou os frutos colegas. Comeu-se e deitou o caroço fora. Passado algum tempo, ela voltou a passar por ali. E reparou que do caroço do fruto nasceu uma pequena planta. Foi buscar água e regou a planta. Passaram dias e noites E a planta cresceu Suquita ficou muito contente Então ela foi buscar mais caroços e sementes para pôr na terra Os dias e as noites passaram Algum tempo depois, ela viu crescer naquele lugar muitas plantas que deram novos frutos suculentos A Suquita tinha descoberto a agricultura Ela e a sua família não tiveram que voltar a partir para longe à procura de alimentos Foi assim que cresceu uma pequena aldeia naquele lugar E a família de Suquita prosperou graças à sua descoberta E a família de Suquita prosperou graças à sua família E a família de Suquita prosperou graças à sua família E a família que한다 as a empresas